Oi gente, tudo bem? Estamos aqui no Lava Gato, coloquei isso aqui porque ia dar um solto aqui com o Pedro no colo, eles estão lavando o carro, ó, porque o carro estava o ó, e a gente já vai pegar o papai, estou com a minha tia aqui atrás, tia, oi, oi, e o Pedro está aqui por enquanto, que está mais fresco aqui, minha tia está ajeitando ali, já vai botar aí na cadeirinha, só falta o rapaz secar o carro para a gente pegar o papai, hoje é sábado, é, dia 29 de agosto, e o papai está chegando daqui meia hora, espero que dê tempo da gente chegar lá antes dele, e que dê para filmar também a reação dele chegando, pera aí, acho que o homem quer falar comigo, oi, meu Deus do ano, oi, moço, oi, vai dar tempo de secar? Ah, vai ser um solto, seca só os vidros pelo menos, tá, ui, rápido, meu filho, rápido, porque eu não tenho tempo, a nada, deixa eu levantar aqui, o troço até prendeu aqui a situação, ui, Jesus, ui, ui, caiu tudo, gente, essa é a realidade, Pedro solta a chupeta, olha o neném, meu filho, gente, ele está de calçadinha, com esse tênis, está grande no pé dele, mas os outros estão apertados, tinha a Ramona que deu esse tênis, e a calçadinha que minha mãe comprou, E já vou botar ele na cadeirinha ali atrás, minha tia vai colocar, e vamos lá pegar o papai Chegamos daqui, é, eu acho que dá tempo, tem um elevador ali, mas a gente vai por aqui mesmo, eu acho que é aqui mesmo, se eu não me engano, deu pra ter parado Gente, olha ele de calça e tênis, a calçadinha está uma coisa, muito lindo, ai, muito solto, minha tia está aqui atrás, levando a bolsa dele, E quando chegar ali, vou ver ela, vem tia, vem, vou entrar por aqui, olha ali, desembarco internacional, é aqui mesmo, espero que ele não tenha saído ainda, chegado ainda, vamos ver se o voo do papai já chegou, Chegou, não enxergo nada aqui de longe, deixa eu ver aqui, o voo está encantado, aqui dentro tem um pouco mais frio, Deixa eu ver, ai, chegou, chegou, ó, Dubai, 2 e meia, aeronave no pátio, chegou, Já chegou, ali, desembarco internacional Papai, chegou, papai, chegou, papai, chegou, é, Ai, que ansiedade, É, graças a Deus, é, graças a Deus, nem sei que hora é essa, sei que, pelo menos ele não está aqui, chegamos antes dele, vai, quem não sei, quem não sei, quem não sei, Que ansiedade, Já saiu uma ali, Chegou um pai ali, o filho saiu correndo, pulou na cola do pai, o pai está até emocionado, daqui a pouco é o Pedro, em nome de Jesus, Ai, nem fala, meu pai, estou até com frio na barriga, quando está ali no banheiro, Ah, que menino aqui com o pai, igual um macaquinho, que gracinha, Pagar o o cu do pai, Vai lá, Gisela. Vamos lá, Priscila. Esse momento é um momento de muita alegria pra gente. Meu sobrinho tá chegando. Depois de dois meses, é muito emocionante. Não tem explicação não, tá? Mas tô feliz por esse momento. É um momento marcante na nossa vida. Principalmente na vida dela, da minha sobrinha. É que eu peço a Deus que todas as minhas sobrinhas, todos os meus parentes sejam felizes. É um momento muito marcante. Ele, ela, o menino... Tá soltando os peixinhos. E aí, dois, um, é o cara. Então é isso, gente, registrado. Papai chegou e agora é só festa. Tô até tremendo. Mô, você tá muito emocionado? Tava com muita saudade. Tava com muita saudade. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Mô, você tá tão bonito. Filmei essa risada gostosa. Pedro, 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 é Pedro, é o Pedro. É o Pedro.